Eu vou dançar agora, uma das danças que gosto de dançar Vai ser sem demora, todos irão gostar Não deixo pra outra hora, podem até me acompanhar Não é outro senão lambada, vamos lambadar Eu vou dançar agora, uma das danças que gosto de dançar Vai ser sem demora, podem me acompanhar Não deixo pra outra hora Siga meus passos pra lá e pra cá Não é outro senão lambada, vamos lambadar Mexendo seu corpo pra lá e pra cá Fazendo a galera toda delirar Essa dança é mais do que sonhar Quem dança chega até se amarrar Mexendo seu corpo pra lá e pra cá Como dizia o forró, saboreia Essa dança é mais do que sonhar Quem dança chega até se amarrar